Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. O e-mail, na verdade, surgiu no coração de nós dois, dois empresários, dois empreendedores. Exatamente. O nome já fala, né? Adevar, Instituto Método Empreendedor Intencional. Nós dois, meu nome é Clarice, Adevar, nós somos dois empreendedores, eu me considero um empreendedor de sucesso. E o que, no meu ponto de vista, é um empreendedor de sucesso? É uma pessoa que vive o seu melhor potencial, a melhor versão minha. E eu consegui alcançar isso através de um método e principalmente de forma sem ser intencional, como a gente fala, né? Sim, no susto. No susto, por acidente. A gente chegou nesse estágio da vida por acidente. Exatamente. E nós concluímos nesse caminho, se nós conseguimos, no susto, sem ser intencional, só tendo um desejo. Intencional, a gente diz assim, não tinha consciência dos passos para ser tomado. Não, não seguiram um processo específico. Mas deu certo, ficamos, tivemos sucesso. Por que não a gente formatar isso e entregar para muitos que não estão tendo sucesso? Porque o normal é não ter sucesso. É comum. A média de 98% não consegue ter sucesso dentro da proposta do empreendedorismo. E isso nos inquietou. Por que não a gente montar um processo, né? Agora, um instituto com um método de empreendedorismo intencional para aqueles que quiserem mesmo, de fato, ter sucesso, tenham também. E aí surgiu, foi aí que surgiu o e-mail. Na verdade, pela necessidade de a gente conseguir expandir isso de uma melhor forma. A gente, só nós dois, é limitado, né? Você não consegue abranger da forma orgânica como a gente fez. E a gente sentiu essa necessidade de colocar isso nesse sentido para poder abranger mais pessoas, alcançar mais pessoas. Então, como o Adevar falou muito bem, hoje a gente vê que 98% das pessoas, até uma das coisas que mais me encantou nessa jornada, que se você perguntar a uma pessoa no leito de morte, a grande maioria das pessoas não se arrepende do que fez. Ela vai se arrepender do que deixou de fazer. Então, a gente sentiu essa necessidade de achar caminhos, achar meios, não para todas essas pessoas alcançar, ter talvez essa vida plena, mas para a gente conseguir abranger um maior número de pessoas para realmente ter essa vida plena. Então, esse foi o nosso desejo. E é interessante que o maior bloqueio dessas pessoas é mental. Existe também o dos conceitos, compreender o que é empreendedorismo, a prática do dia a dia, mas o mental é absurdo. Muitos ainda acreditam que eles precisam ser grandes quando eles já são grandes. Eles não têm que ficar grandes, eles têm que identificar que já são. Esse é um processo muito lindo, gostoso, de poder estar contribuindo com as pessoas, porque são gigantes querendo ser gigantes. Não fecha. Eles não vão virar nunca, porque já são. Eles só precisam enxergar isso. E uma das coisas, até, só para complementar isso, nós estávamos comentando hoje de manhã ainda sobre isso. Por exemplo, tem muitas pessoas, eu vou falar uma palavra bem, talvez bem simples, chula, alguma coisa assim, mas tem muitas pessoas que estão muito preguiçosos, muito acomodados, e, na verdade, esse acomodado não tem nada a ver com o físico. Tem a ver com o mental. A nossa mente, que já é um tema mais do Radevar, que depois a gente vai falar sobre isso, mas a nossa mente, ela é muito preguiçosa, é muito... A gente é projetado, né? A zona de conforto. A zona de conforto, segundo alguns especialistas com mais habilidade que eu, chama-se estar deitado na merda quentinha. É merda, mas está quentinho. E aí fica confortável. Não está bom, mas está bom. E isso é possível por causa do nosso cérebro. Nosso cérebro, depois que você disse para ele que você quer as coisas desse jeito, mesmo que seja uma coisa que te faça infeliz, ele quer permanecer, porque você mandou um dia, te deixar daquele jeito. E vem hoje as grandes oportunidades que nós temos, mas por ter essa mentalidade, a pessoa fica bloqueada para ter êxito, para ser feliz, para ter sucesso. casamentos bons, vida boa, até saúde. Muitas pessoas preferem estar doentes do que ter saúde. Cursos, treinamentos, lives, vai ter vários formatos. vai ser iniciado agora um processo muito tremendo, que é a sala VIP, que é para os imensos, que é assim que nós chamamos. Fala um pouquinho dos imensos. E na verdade é assim, até antes falando sobre os imensos, eu acho bacana isso que surgiu no nosso coração, porque o Adebar trabalha a questão mental. Entre aspas, desbloqueia a pessoa. Para ela viver a melhor versão dela. Só que a gente vê no mundo ali fora, muitas pessoas desbloqueadas, e pega alguns caminhos que estão cheios de curva, o cara na primeira curva, ele sai fora da luz. Porque ele não sabe a prática de lidar com o desbloqueio. Então entre aspas, a gente trabalha muito forte a questão da prática, e a questão da mente. O que eu preciso fazer? Tem muitas pessoas que saem ali fora, tá, eu estou desbloqueado, tá, e agora o que eu faço? Qual que é a ação diária? E o e-mail, ele surgiu exatamente para isso, para desbloquear a pessoa e a prática. Qual que é a prática do empreendedor? O que ele faz? E a gente sinta só um exemplo, que a gente vai trabalhar muito forte no e-mail, que é fazer do limão uma limonada. A gente vai ensinar a pessoa a fazer essa limonada. Não só fazer ela entender que ela pode fazer uma limonada, mas ensinar ela verdadeiramente a fazer a limonada. As oportunidades hoje estão absurdas. Estão absurdas. Totalmente diferentes do passado. Hoje existe muito mais oportunidade do que as pessoas. Hoje não dá nem para usar desculpa que não tem oportunidade. Antes as pessoas até usavam e parecia que esse era o grande vilão. Não, o grande vilão nunca foi falta de oportunidade, embora houvesse mais falta de oportunidade. Hoje temos muita oportunidade. E se a pessoa se desbloquear, aproveitar essa dica de passos que o Clareci trabalha muito bem no nosso grupo, ela vai logo, logo definir essa realidade que ela procura. Alguns, sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? Sucesso é a realização de um desejo seu, de um alvo seu. Mas muitos não estão conseguindo. Não é tanta quantia, volume, patrimônio somente. Alguns são, e está certo. Quando eu me encontrei com um jovem esses dias, ele falou que quer todo o dinheiro do mundo. É possível, é possível. Eu já não tenho essa ambição. Eu tenho desejo de muita coisa, mas não todo o dinheiro do mundo. Mas é possível. Se essa é a ambição dele, ele consegue. Mas as pessoas não entendiam isso e não estão entendendo hoje, especialmente a questão mental. Muito simples. Hoje a gente está investindo fortemente na questão de divulgação. Nós vamos estar no Instagram, nós vamos estar no Facebook, nós vamos estar no YouTube, nós vamos estar agora... Twitter, todas as mídias sociais, né? A gente já tem. É isso. Estar aqui com vocês, aqui, com essa tremenda forma de estar. Graçao Milani, um grande gigante, que nos apresentou vocês. A gente vai estar entrando fortemente nessa divulgação por todas as mídias que existem. Praticamente todas. É só procurar lá. É só procurar arroba instituto e-mail no Instagram. Ligado. Pode pegar instituto e-mail, clica, vai aparecer para ir em um local. E até o WhatsApp nosso. O primeiro passo, na verdade, é assim. A gente vai ter, justo essa noite agora, hoje, dia 7, às 20 horas, uma live. Onde é que vai ser feito um lançamento. Na verdade, é o primeiro passo, que é os imensos. todos vão poder fazer parte dos imensos. Você vai ter acesso a conteúdos espetaculares. Conteúdos que vai dar, eu diria que vai dar o start, que você vai conseguir entender mais do que a gente tem para oferecer. Eu sempre costumo brincar com as pessoas. Eu posso ensinar uma pessoa a quebrar, acumular uma dívida de um milhão de reais. Eu fiz isso em dois anos. Eu garanto para você que você vai fazer isso em menos tempo. Eu posso ensinar você a fazer isso em menos tempo. Mais rápido, né? Mais rápido. E em questão de 15, 20, 15 anos, mais ou menos, eu acabei conseguindo pagar essas contas. Lógico que foram uma trajetória longa, porque eu perdi a confiança em mim, que é tudo isso que a gente vai trabalhar. Eu posso ensinar a pagar em menos tempo. Então, não vai precisar passar por todo esse processo. Dá para pular também, quebrar, para fazer certo. É, não precisa nem quebrar. Eu posso ensinar você a passar pelo quebrar, sem quebrar. Olha, eu penso que uma coisa importante que vocês, ouvintes, podem estar considerando, e eu continuo considerando todos os dias, é que a oportunidade é real. Você não precisa viver como você está. Nós temos uma fala bem simples no nosso grupo, que ninguém é um caso perdido. Ninguém é um caso perdido. Todos podem crescer, todos podem chegar lá. O que acontece é que, além da questão mental que nós falamos, as pessoas às vezes querem também virar de uma hora para outra, e isso não existe. Tudo é um passo a passo, tudo é um processo. e conosco vocês vão saber esse passo a passo, esse processo. É, e uma das coisas que eu gostaria de falar, só para finalizar, que no mundo que a gente vive hoje, só para complementar isso, talvez para gerar uma curiosidade em quem está nos assistindo, você não precisa de dinheiro para ganhar dinheiro, e você não precisa de tempo para ter mais tempo. Você quer entender mais? Vem, se não siga que você vai entender mais. Muito gratificante.